Mano, então, aquela questão de não ter scanner, eu vou dar uma dica aqui pra você. Se você joga com frequência ali todos os dias do Free Fire, você vai conseguir ganhar bastante moedas ali do Free Fire. Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês terem um scanner ali por 7 dias mais ou menos, vocês vão gastar 15 estilhaços daqueles que mais ou menos uma vez por semana ali a Garena libera pra você rodar e ganhar esses estilhaços. Então, vale a pena sim você, tipo assim, pegar um pouco do seu dinheiro, rodar ali pra você ganhar os seus estilhaços e investir, tirar 15 dos seus estilhaços ali por semana pra você conseguir comprar o scanner, galera, entendeu? Não precisa você comprar os scanners com diamante porque é muito caro, entendeu? Mas eu invisto dessa forma, entendeu? Pra eu conseguir todas as semanas ter o meu scanner ali fechadinho, bonitinho, entendeu? E organizado. E aí, tipo, tem cara aqui. E eu não preciso agastar diamante com scanner, galera, beleza? Então, tipo assim, se você não tiver o scanner, você vai ter que ficar sempre de olho, se tem gente caindo contigo. E a pior parte de tudo é o quê? Porque quando você for fazer, por exemplo, assim, uma rotação, você não sabe... Tipo, tem cara que acho que tá segurando aqui, eu não vou sair, não. Por exemplo, quando você for fazer uma rotação, você não sabe onde passou o avião, por exemplo. Aqui eu sei, ó. Então, o scanner, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, como a fogueira, um item muito importante pra quem vai camperar. Na minha opinião, vale sim a pena você investir ali 15 estilhaços, entendeu? Por semana, pra você conseguir ter o scanner toda semana. Então, se você quiser uma opinião minha, tenta guardar ali sempre pra você conseguir manter esses scanners toda semana, fechou? Mais ou menos uma vez por semana, BZM, a Garena vai liberar aqui, ó, pra você rodar aqui os... Sorte Royale aqui, por exemplo, no Ouro Royale, entendeu? Igual eu falei pra vocês, se você joga bastante Free Fire todo dia ali, pelo menos uma horinha por dia, você vai ganhar bastante moeda que você vai poder rodar aqui. Ó, quando você roda aqui, por exemplo, no segundo, ó, você vê, ó, você ganha mais um Sorte Royale e ganha 100 de ouro. Aí no terceiro, você vai lá e ganha 5 estilhaços e ganha mais um negocinho pra rodar de novo. Ali no quarto, você vai ganhar mais 5 estilhaços e mais um. E no último aqui, no número 25, né, 25 giros, mais ou menos, 25 ou 30 giros, você vai ganhar mais 10 estilhaços e mais um negócio aqui. Esse aqui, ele renova mais ou menos uma vez por semana. Não tem um número certo, porque eu não acompanho, tipo assim, certinho essa questão aqui pra vocês. Mas, ó, você vai ter todo dia um giro grátis, que você vai poder rodar aqui, entendeu? E toda semana, ele vai renovar essas caixinhas aqui pra você abrir, entendeu? E ganhar os seus estilhaços. Quando você for investir no seu Scanner, que eu digo pra você, você vai apertar aqui, ó, no Troca de Token. Você aperta aqui no Troca de Token. Aí você vai vir aqui, ó, e vai escolher, ó, Troca de Token FF. Você vai rolar aqui pra baixo, ó, agora você pode ver aqui, ó. Você vai investir aqui, ó, cadê ele? Aqui, Scanner. Na verdade, é 10, ó, não é nem 15, ó. 15 é a fogueira, se não me engano, é a fogueira. Ó, você vai investir 10 estilhaços daquele que você vai ganhar, provavelmente, de graça, se você tiver a paciência de ficar rodando lá de graça todos os dias. Ou você vai ganhar, é, gastar algumas moedas ali pra você rodar e ganhar os estilhaços. E vai ainda ganhar aqueles ticketzinhos que você pode rodar também de graça, entendeu? Então, você vai investir 10 estilhaços desse pra você ter o Scanner por 7 dias, entendeu? Você aperta aqui, por exemplo, ó. Compre ele aqui, ó. Você ganhou por 7 dias o seu Scanner, mano. Você não precisa gastar diamante, você não precisa comprar. Eu não recomendo que você compre, porque eu acho que é até caro pra gente que não tem muita condição. Então, eu uso sempre essa estratégia nas duas contas que eu jogo, entendeu? E por isso que eu acabo que eu não gasto nada. Tanto com a fogueira, eu uso, assim, também, pra meter fogueira todas as partidas, entendeu? Poder usar a fogueira, porque se der ruim eu não achar que isso acontecer alguma coisa lá, eu uso a fogueira lá dentro do gás, entendeu? E aí você pode investir aqui, igual eu falei pra você, 10 estilhaçosinho, entendeu? E se você quiser pegar a sua fogueirinha, ó, você investe mais 15 estilhaços, você vai ter a sua fogueira por 7 dias também. Se você for um jogador ativo que joga todos os dias, você vai ver também que nos eventos que a Garena faz, eles, tipo assim, sempre transformam em estilhaços muitas coisas que vocês têm repetido. Então, à medida que você for jogando várias vezes, você vai conseguir aumentar bastante coisa ali, fechou? E aí Legenda Adriana Zanotto